Salve pessoal, vou quiscar meu time para a Eurocopa no Premier League Vamos lá começar aqui pelo ataque, no ataque será o Mbappé da França Laminia Mal da Espanha Henry Kane da Inglaterra aqui no ataque e no meio de campo de Bellingham da Inglaterra Rodri da Espanha Phil Foden da Inglaterra aqui no meio de campo E os laterais são Theo Hernandes da França Walker da Inglaterra aqui na lateral E os zagueiros são Salibar da França Nacho da Espanha aqui na zaga E o goleiro será o Unai Simon da Espanha será o goleiro E o técnico será o Didier Deschamps da França será o técnico E o capitão será Mbappé da França será o capitão Aí meu time ficou escala assim com Unai Simon no gol e na defesa de Theo Hernandes, Nacho, Salibar e o Alki E no meio de campo de Bellingham, Phil Foden e Rodri E no ataque de Laminia Mal, Henry Kane e Mbappé de capitão E o técnico Didier Deschamps Esse foi meu time escalado para a Eurocopa no Premier League E aí você acha que eu sou o time para a Eurocopa no Premier League? Deixe no comentário Esse foi o vídeo Obrigado a todos que viu o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixe o like E no até o próximo vídeo Fui!